É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais uma! E a cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz A cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz A cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz A cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais? Eu vou lá no sapo, me chama de...